Se a noite não acabar Se o vento não soprar A noção que tenho pode não tocar em ti Quando o esforço se esconder Atrás da sombra que não quero ser Espero o dia da chegada Da razão em mim Nunca existiu coragem Sempre esqueci a viagem Num tempo que não se esgota Até chegar o fim A razão de ser Razão para voltar Não me pensou Sempre ficou A razão de ser Razão para voltar Não me pensou Sempre ficou Se o dia não chegar Se a nuvem não passar Conto ter as ondas Sempre a voltar aqui Quando ouço uma voz Quando vejo luz em nós O medo não vem Vejo a forma de sair Sinto o sabor da saudade Este tempo traz verdade A razão vem ao de cima Não espera Não espera A razão de ser Razão para voltar Não me pensou Sempre ficou A razão de ser Razão para voltar Não me pensou Sempre ficou A razão de ser Razão para voltar Não me pensou Sempre ficou A razão de ser Razão para voltar Não me pensou Sempre ficou A razão de ser Razão para voltar Não me pensou Sempre ficou Desafio